Foda Ae, 30 segundos, certo? É massa, rapaz Quem quer batalha boa, grito o quê? Só o quê? Ae É tipo assim, FLP sempre paga de malandro, inteligente Te amassei na minha quebrada, na sua não é diferente Cê não entendeu que eu vou pegar você pra louco Independente de quebrada, é humildade, eu piso fofo E você fica olhando com essa cara de frustrado Pedindo água, porque cê não tem improvisado No verso que eu tô no instrumental, cê passa mal Se a água eu vim do minério com meus versos mineral Pois você não entendeu, cê vai se fuder nas linhas Que tudo que eu faço é tudo de parinha Cê não entendeu que agora eu tô portando caneta aí num fuzil O Pitbull da Leste hoje volta pro canil Tá na quebrada já morreu por menos Então vai morrer por menos ainda FLP, já chega e se vinga Pai, sem maldade, cê não foi ligeiro Os seus versos minerais não é um terço dos versos do mineiro Pega essa dúvida, cê nunca soube o que é leste Agora eu vou te mostrar o que é um cabra da peste Você me bateu na sua quebrada pra ganhar do FLP Cê falou que eu era famoso, que eu era da terra do hype Cobrei cachê, tava dormindo numa cama Sem colchão, com madeira Estampado com todos meus irmãos Sem coberta e com fome Pra te mostrar que vida de MC É comparada muito mais que de sujeito homem Barulho do primeiro rádio Tá porra, aí Barulho quem gostou das rimas do Black Panther Diferentemente, mentemente, barulho quem gostou das rimas de FLP Eu acho que deu FLP em você 1 a 0, né 1 a 0, e tudo que vai Volta Por volta daquele formato Silêncio pro MC Atenção, poeta É fácil falar que o FL paga de malandrão Não ouvi uma, não ouvi duas Isso daí foi um montão Mas responde pra mim, seu cuzão Se eu paguei de malandrão A culpa é de MC, da plateia ou da ocasião Fala pra mim, Jão Cê nunca ouviu Bob Boladão? Eu vou te ensinar o que é a sentença O que é vindo fundão Veio pra leste, cara, gotatuba Vai morrer no cemitério que ninguém te ajuda Ninguém vai no velório E eu não vou nem pra lacrar Nem pra saber se cê morreu ou se cê vai ressuscitar Porque só a segunda vida não vale minha primeira E o que cê faz na estrada Eu faço na trincheira Ei Você quer falar que cê é malandrão Que cê é monstrão E quem mais paga de quebrada É o que tem mais cu na mão Você vai se fuder Sua rima otária Diferença, cê dormiu na cama Eu vim do anonimato Passei noite em rodoviária Ei Então cê tem que agradecer viagem Até porque eu fui sem alimentação Sem minha passagem Você tem que entender Que agora o rap cê é freguês Mesmo com menos de apoio Fiz no dobro que cê fez E ele vem pagar Que é cabra da peste E ele vem pagar Que cê é zona leste Mas na moral Vê se você para Quebrada me abraça É humildade Respeita só Lucas e Sara Só rimas rolando tio Ae Barulho quem gostou Das rimas de FLP Diferentemente Mente muito barulho Quem gostou Do versado de Black Panther Ei chefe Só para confirmar FLP Black Panther Tio Lala FLP Barulho para o Black Panther É rapazinha Tio Lala FLP